A CPI que investiga PC Farias chega a reta final. A subcomissão de bancos decidiu que vai citar o presidente Collor por corrupção passiva. O senador José Bisol foi quem tomou a decisão. Hoje à tarde, ele entrega a primeira parte do relatório da subcomissão dos bancos ao senador Amir Lando. Bisol garante que tem provas que comprometem o presidente da república. Pelo menos como beneficiário de uma renda que não tem explicação, o presidente será citado. Não tem o menor fundamento, não tem o menor cabimento e não tem o menor amparo jurídico, quer legal, quer constitucional. A subcomissão dos bancos espera uma visita importante hoje. É Maria Isabel Teixeira, ex-secretária particular de Rosane Collor, que andou recebendo altas quantias de fantasmas. Aliás, existe uma nova leva de fantasmas. A CPI descobriu que eles nasceram em julho e movimentam contas tão altas que a subcomissão dos bancos vai pedir socorro ao Banco Central. Essas contas são CPFs que inexistem, isso é um crime. Portanto, são recursos que estão praticando ilícito penal e que cabe sim ao Banco Central, que é a autoridade monetária, por solicitação da CPI, impedir que esses recursos continuem sendo manipulados ilegalmente pelo sistema financeiro. E a CPI volta a fazer estrago na base de sustentação política do governo. O senador Epitácio Cafeteira, do Maranhão, anunciou que está saindo do PDC, o Partido Democrata Cristão, por não concordar com o apoio incondicional do partido ao presidente da república.